Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e estamos aqui hoje para ver a luta contra ela, a Lady Dimitrescu, aí do Resident Evil Village, que pra você que não sabe já saiu esse jogo fenomenal aí, o novo Resident Evil, Resident Evil 8, né, mas que a galera chama de Village, aí porque a Capcom tá com essa maluquice de não botar nome, na verdade ela bota o número, mas não bota, chama de Village, é loucura, mas é o Resident Evil 8, e tá aí cara, a gente vai ver a luta contra a boss aí, que é a mais chamativa desse jogo, que é a Lady Dimitrescu, que é essa mulher que tem 2 metros e 40 de altura, olha aí, meu Deus do céu, com esses, né, badonga-dongas aí, com essas balões muito grandes, e tá aí mano, e olha só como é que é a luta com ela, é um pouco, eu diria, menos sexy do que o esperado, porque olha o que acontece com essa senhora muito linda, como todo bom Resident Evil, o vilão tem que virar um bicho completamente, assim, nojento, eu acho que essa é a palavra que melhor pode definir esse bicho, olha isso mano, meu Deus do céu mano, que coisa maluca da porra, e olha tá ela lá, penduradinha, como se ela tivesse montada no bicho, né cara, mas é sensacional, é, eu vou dizer assim, que eu gostei muito da cabeça do bicho, eu achei o corpo meio genérico, achei que eles podiam ter feito alguma coisa mais maluca, o Resident Evil, no seu histórico, tem, é, coisas mais diferentes, eles fizeram mesmo com um dragão e tal, sei lá, achei meio, é, achei meio sem graça, a cabeça eu achei fenomenal, o design fantástico da cabeça, mas o corpo eu achei meio genérico, eu achei que os caras podiam ter se, é, se empenhado mais pra fazer aí, mas aí você vai ter um combate com ela, combate sempre, ela tá voando, você tem que tentar, ela vai destruindo esse castelo inteiro aí, essa parte de cima do castelo, e a gente tem aí, ah, as cutscenes aí, pra gente ver o que acontece, né cara, olha que da hora, apesar de tudo, é, eu tenho umas, umas rebarbas, uns negócios, meio nojento, né cara, né, e essa boca aí, que parece uma, né, quem sabe o que parece, ah, e tá aí cara, é muito da hora, essa transformação que tem que ficar atirando no corpito dela, que tá em cima do, do bicho, ela vai jogando esses insetos em você, como já tinha no outro, né, também, tema muito recorrente aí no Resident Evil, Resident Evil, e, cara, parece que tá bem da hora, eu não joguei ainda o Resident Evil Village, mas tá muito louco, não é o chefão final, tá, não se preocupe, não é o último chefão, não é nada disso, é apenas um dos chefões, ah, do jogo, se eu não me engano, é, não é nem tão longe que você mata ela, é, é igual o 7, né, o 7 tinha lá, vários e vários chefões, e eles acabam, né, a gente achou que ia ser, realmente, o chefão final, mas não, é bem diferente, os chefões finais são bem diferentes, né, acontecem várias coisas durante o decorrer do jogo, e aí, o que parece, ela te puxa, e eu achei, meu, cara, olha a altura que você caiu, como é que o cara não explodiu a cabeça no chão, mas tudo bem, é Resident Evil, e tá aí, você consegue finalizar ela, e ela ainda, ó, ainda te xinga, ainda, porque, né, todo bom vilão de Resident Evil, tem que dar aquela xingadinha básica no final, e antes de morrer, tem que dar aquele, seu vagabundo, vagabundo, e ela, como agora os últimos vilões tem acontecido, né, eles acabam virando pó, aí, é isso aí, e é isso aí, cara, essa é a lei de Dimitrescu, esses são as cutscenes, a batalha é muito mais, é, cumprida, né, mas eu cortei as partes de gameplay aqui, se você quiser ver, você pode ver aí, na descrição, primeiro link da descrição, tem a batalha completa, ou jogue, né, compre Resident Evil, e vá jogar, pra você ver, o que que acontece lá, mas é isso aí, não esqueça de deixar aquele joinha maroto, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho, e é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... Ah! 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 Ah!